Continua a discussão, não havendo mais oradores, encerro a discussão. Em votação, projeto de lei de conversão que tem preferência regimental. Senadoras e senadores que aprovarem, permaneçam como se encontra. Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam prejudicadas a medida provisória e as emendas apresentadas. A matéria vai à sanção presidencial.